A luta pelo amor Você e eu nos amamos e ninguém pode mudar isso A dor de encarar a realidade Você não percebe que eu... O quê? O que eu não estou percebendo? Tereza engana todos Oi Rubens, tá surpreso em me ver? Bom, eu tenho que confessar que eu já sei sobre vocês há anos Mas eu resolvi não comentar Mas o coração não se pode enganar Nesta segunda, 5h15 da tarde, Tereza Tereza